Olá pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Essa semana o negócio tá pegando fogo aí na política nacional, né? Vocês sabem muito bem que os ratos estão abandonando o barco, ou estão tentando abandonar, porque o nosso papel é justamente deixar eles bem cientes que não vão largar, que não passarão, como diz o pessoal do Garãoz fez aí, certo? Eu acho muito louco, depois que o Lobão tumultuou tudo, o Reinaldo Azevedo tumultuou. Cara, eu tinha amigos meus que pensavam diferente e que todo dia influenciados pela Jovem Pan ali, acabaram mudando o pensamento e achando que o PT é o grande mal do universo central, certo? Da coisa. E aí resolveram votar em pessoas como o Bozo, por causa dos pontos de vista do Reinaldo Azevedo. E agora o cara mudou de opinião, desde o começo do governo o cara tá meio assim e tal. Ele é o causador desse grande mal, assim como o Lobão também, certo? Então é muito louco ver esses caras abandonando o barco. Agora a gente tá numa encruzilhada foda, porque o Nando Moura tá defendendo com unhas e dentes, até onde ele vai defender, eu não sei até onde ele vai conseguir defender isso, né? E o Arthur tá numa encruzilhada, porque o MBL se destacou lá, se jogou fora, a gente já falou disso no outro vlog, como os caras são hipócritas pra caramba, assim, mas resolveram abandonar o barco. E hoje na internet só dá falando de impeachment, dá falando até de suicídio, o MBL falou no caso do Bolsonaro. Cara, até a gente que é oposição, pá, que não gosta do governo, jamais falaria em suicídio. Suicídio, cara, é uma coisa que você não deve nem tocar no nome, isso aí é um gatilho emocional, sabe, que você ativa, é uma coisa muito chata de se falar. Então eu não quero que meus inimigos morram, que eles sejam mutilados, que eles sofram, que eles apanhem de forma nenhuma, porque é exatamente isso que eles falam da gente, né, mano? Esse que esse governo trouxe com as arminhas, esse combate ao homoafetivo, tá ligado? Ao grupo LGBT+, as pessoas poderem ser livres na sua opção sexual, livres no seu jeito de se vestir, eu não quero partir pra esse lado jamais, embora eu sou, tem hora que eu sou meio bravo, eu sou filho de baiano, tá ligado? E meu pai me passou essa coisa aí de ser bravo também, mas jamais ao ponto de mencionar uma coisa de suicídio, isso aí é ridículo, isso é triste, e mostra que esse movimento MBL aí, essa coisa ridícula, ela também tá se castrando, né, por isso que tá nessa derrocada também aí, tão virando os holofotes uns contra os outros, né? Mas é aquilo, quando você não tem bondade pelo próximo, quando você não tem uma causa legítima de fortalecer o outro, de fazer mudanças, de ver o lado do outro, de ficar feliz, né, pelo outro também se dar bem, sabe? Pelo outro alcançar seu sucesso, eu tava agora na iniciativa aqui do Capão, de ter as Yellows, né, dentro da quebrada, um projeto que a gente lutou muito pra ter, pra finalmente as bikes saírem da Faria Lima lá, um pouquinho, vim pra cá, então a gente montou um ponto aqui no Capão, tem um monte de gente escrita, comerciante escrito que vai vender o cartãozinho da Yellow, e aí uma das meninas ali que estavam ali próximas, tinha um projeto, eu apresentei pro rapaz da empresa, e o rapaz falou, não, vamos apoiar esse projeto, elas ficaram tão felizes, e eu fiquei tão feliz por elas, sabe? Então é um sentimento tão bom, você poder ver o outro forte, você ver o outro também se dando bem, né, eu consigo ver isso, todo dia quando a gente consegue fortalecer um ou outro, quando você entrega um livro na mão de alguém, a pessoa quer pagar, ou quer pagar metade, ou a pessoa fala, Ferrez, mano, eu sonho com isso aqui, ah, então leva embora, pode levar, nunca me fez falta, velho, de verdade, nunca me fez falta, é um sentimento muito bom, na verdade, quando a gente faz pelo outro, a gente se sente completo, e a gente entende por que a gente veio no mundo, a gente tem muita mania de perguntar, por que que viemos no mundo, é muito simples a resposta, é para fortalecer o próximo, é para ver o outro sorrir também, tá ligado? Eu estou bonzinho hoje, né, rapa? Estou bonzinho. É que é o seguinte, eu li esse livro aqui, Virgem Depois dos Trintas, esse mangá documentário, e eu fiquei muito contente, eu estava doido para receber isso aqui, tá ligado? Encomendei na Amazon, olha só, é um mangá lindo, muito bem feito, o nome do, eu vou tentar falar o nome dos caras, certo? Atsu Hiko Nakamura, é o cara que fez o texto, e o Bargain Sakurashi, é o que fez o roteiro, é o que fez o desenho, beleza? A capa aqui, né, mas como o mangá, ele é o contrário, certo? Né? Na nossa, na nossa cultura aqui, mais um lançamento do Pipoca e Nankin, bom, o pessoal, sempre quando está falando, está falando da capa dourada, está falando da resina, que vem aqui, bonitona, tal, eu vou te falar, a melhor coisa que tem nesse quadrinho, é um fator humano, as pessoas que aparecem aqui, te fazem refletir muito, a cada conto que passa, a cada personagem que passou, eu parei, e fiquei ali 10, 15, 20 minutos, pensando em pessoas que eu conheço, com esses perfis, pessoas que eu conheço, que tem esses problemas, e também tem essas soluções, e eu também, o que faz parte de mim, aqui nesse quadrinho, sabe? Então realmente é um quadrinho muito impressionante, tem uma parte muito triste, mas tem uma parte muito também, o começo é muito alegre, tem um cara aqui, que ele é muito zoeiro no trabalho dele, tem um trabalho de cuidador de idosos, ali no centro, e ele é muito engraçado, mas também tem uma parte muito triste, tanto que o quadrinho fala aqui, alerta de gatilho emocional, automutilação e suicídio, bem no cantinho, então se você tem problemas com isso, não leia, ou se você está forte para ler, leia até para tirar exemplos, tem exemplos aqui de Vitória, que o cara se superou também, e o cara está tentando, eu acho um quadrinho muito justo, é um documentário lindo, o Pipoca e Nankin está de parabéns, de ter feito esse trabalho, sabe? E foi um petardo, como eles falam, mas foi um ganho, eu ter lido esse quadrinho, assim, eu vou guardar com muito carinho, eu vou embalar ele bonitinho, que esse aqui eu não quero que envelheça, certo rapa? Então está aí a recomendação, vale a pena você ler, dia 26, leia esse quadrinho, ao invés de você sair por aí, né, triste, porque vai ter uns idiotas na rua, pá, leia esse quadrinho que vale a pena, Virgem Depois dos Trinta, tá ligado? É um mangá documentário, eu nunca tinha lido um mangá documentário, é a primeira vez, e é, meu, o jeito que os personagens são retratados, tá ligado? Tem um pouquinho de humor também, mas a forma que é falada, a narrativa é feita, porque são pessoas reais, né, que estão aqui, então fala dessas pessoas aqui, tem um rapaz aqui que ele vive sozinho, a maioria vive solitário, né, muito solitário, e aí você fica se perguntando como que a família não chegou próximo para ajudar e tal, tem um caso aqui que parece muito um caso que aconteceu comigo, e que a gente se aproximou da pessoa para ajudar, para dar uma fortalecida, para indicar um psiquiatra e tal, e aqui não, aqui você vê um abandono mesmo da família, um abandono dos amigos, sabe? e, mas, meu, esses personagens aqui, ó, vale muito a pena você conhecer, eu não vou largar jamais esses personagens, depois que eu conheci aqui, realmente mudou minha trajetória, peguei até referências, né, para poder continuar lendo sobre o tema, aqui tem muitas referências também, é o primeiro mangá do selo Drago, né, esse selo aqui, ó, selo Drago, é esse aqui? Acho que é esse aqui, tá em japonês, também, tá, na verdade o selo é feito numa, numa letra japonesa, mas ele quer dizer em português, certo? É o primeiro quadrinho do selo Drago, do Pipoca e Nanquim, aqui, ó, tá aqui, eu acho que é isso mesmo, ó, esse aqui, ó, é o selo, beleza? Então, o Bruno Zago sabe o que faz, né, ele que coordenou esse quadrinho todo também, junto com o pessoal do Pipoca, que é tudo a mesma banca lá, mas eu fiquei apaixonado, recomendo, você não vai perder seu dinheiro, não vai perder seu tempo, e depois você põe aqui no comentário o que você achou, beleza? Também, também editando aqui o livro do Valo Velho, ó, a capa aqui, ó, primeiro tá uma capa xerocada, tal, certo? O livro do Movimento Punk, A Periferia de Moicano, o livro chama My Way, então, já, daqui a pouco vai entrar em pré-venda, certo? Acabei de fazer a última correção, tamo diagramando, tamo finalizando capa, tudo, a capa vai ser essa aqui, ó, em primeira mão, certo? É claro que aqui tá preta e branca, ela tem uma parte colorida aí, mas é um arquivo, né, onde tem um grampo aqui, ó, e a gente arquivou várias fotos por trás, tal, aqui são algumas observações ainda que eu fiz, beleza? E o livro tá bonitão, ó, a diagramação aqui, deixa eu ver se eu mostro alguma coisa, esse aqui é um axérix, certo? Rapaz, que eu não sei mostrar da forma bonita, né? Vamos ver aqui, aqui, ó, esse é o livro número 8, da coleção Ser o Povo, beleza? Então a gente tá mais orgulhoso de lançar esse oitavo livro aqui, em breve eu vou colocar a pré-venda aí no canal pra vocês, passando também pra agradecer o meu parceiro Dead Conscience, que indicou o canal, vou retribuir, e vão no canal Dead Conscience, dão uma olhada lá, eu assisto todos os vídeos que ele faz, eu queria ser tão educado e tão inteligente, então eu tô aprendendo, tô assistindo pra poder tentar ser, beleza? O canal do cara é sensacional, é um cara que veio somar na resistência aí, e obrigado por ter indicado o meu canal, pelos seus inscritos estarem aqui, demonstra a bondade e o tamanho que tem a sua pessoa, tá bom? A gente sabe quando a gente tá no começo da caminhada, e eu tenho 20 anos de literatura, mas no YouTube é o começo da minha caminhada agora, certo? De verdade, todos os dias gravando e tal, ao vivo, né? Gravando sem editar e tal, e a gente sabe como é difícil as pessoas darem um ponto, né? O Henry Bugalho é um cara que sempre me fortalece aí, e o Dead Conscience também veio engrossar as fileiras das minhas boas amizades, tá bom? Então obrigado Dead Conscience, que você tenha muita vitória no seu ramo, que você seja um cara muito feliz, porque você merece, tá bom? Você faz um trabalho muito construtivo, muito educacional, muito sábio, tá bom? Então tô retribuindo aqui de coração, eu já era um inscrito do seu canal, já era um fã do seu trabalho, e fiquei mais fã ainda pela indicação, porque realmente no começo, quando a gente tá no começo, é muito difícil as pessoas indicarem. Tamo indo aí pra 20 mil inscritos, agradeço a todos vocês também, que tão na sintonia, e bora tumultuar, que agora tá ficando bom, agora nós vamos em prol de derrubar o bozo, sem suicídio, sem mutilação, sem briga, sem prejudicar o próximo, isso é coisa de MBL, da gente não, beleza? Tamo junto.